Ei, tch, ei, mané Você acha que o seu som é bom? Esse é o DJ, esse é o dos carros, a mulher que pula tão Sinta a pressão, mané E aí, você sabe quem é? É uma putaria dos fluxos, tá? Pumba, pumba, pumba É assim que elas tão fazendo, é assim que elas tão fazendo Tela pisca buzinha, tá capica ladinho, tô rebola na vara, faz um movimento Tela pisca buzinha, tá capica ladinho, tá capica ladinho, tá capica ladinho Ela sentou com muita, 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 muita força Por ser, por ser, por ser, por ser, por ser, por ser barbado Soca, 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 socadinha, soca, 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 soca Segue o seu agressivo, segue o seu normal Sete centavos, cê tá daí um minuto no meu pau Segue o seu agressivo, segue o seu normal Segue o seu agressivo, cê tá daí um minuto no meu pau E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?